Bem-vindo ao diário Câmara Clara. Construir a ideia de nação angolana. Foi essa uma das boas consequências da guerra em Angola para Jardo Moecalia, antigo representante da UNITA em Washington. Angola, a segunda revolução, acaba de ser editada em Portugal pela Sextante. É um livro de memórias, com história dentro, no qual este homem que se filiou na UNITA, ainda adolescente, escreve sobre aquilo a que chama o lado bom da guerra, sobre o que é perseguir um ideal e sobre percursos, o dele mesmo e o de uma Angola em luta pela paz. A história da Jornalista Bimbi não pode ser limitada aos seus erros. Ela contribuiu de forma determinante, quer para a independência, quer para a instituição do pluralismo político em Angola. O governo dizia sempre que era a intenção da UNITA dividir o país, mas dentro da UNITA esse debate quase que era morto. Com o livro eu quis fazer praticamente atingir três objetivos. O primeiro era fazer uma narrativa, portanto, dos momentos maus, lindos, mais difíceis, menos difíceis, pelos que passamos, porque passamos durante a guerra da guerrilha. E também estabelecer o que eu considero uma relação direta entre a segunda revolução e a segunda república. e, em último lugar, deixar para as gerações vindouras um testemunho do esforço super-humano com sentido por milhões que acreditaram no ideal.